Vai chegando o Mary Gell, coloca-se, vamos ao pulo de partida. Tudo pronto, todas colocadas. Vamos à partida. Tudo pronto. Nagoya. Vamos à partida. Xicará, atenção. Foi dada a partida para o sétimo par, o Gigi Sweet, Mary Gell pular com atraso. Toma a ponta, Bela Bardot sacou um corpo inteiro, Xicará, Bela em segundo, Queen of Champagne em terceiro, Nagoya em quarto, em quinto lá para fora, South of France, em sexto por dentro, Mary Gell, na última colocação, Gigi Sweet, final da reta oposta, Bela Bardot segue ponteando um corpo inteiro, junto aos paus, Xicará, Bela e por fora, Queen of Champagne lutam cabeça a cabeça pela segunda, lá por fora, em quarto, Nagoya, em quinto, South of France, em sexto, Mary Gell, em sétimo, Gigi Sweet, entraram pela grande curva e Bela Bardot floreando na frente um corpo inteiro, junto aos paus, Chicará, Bela lá por fora, Nagoya, pelo meio, atua a Queen of Champagne na luta pela segunda, em quinto, lá por fora, avança South of France, em sexto, Mary Gell, em sétimo, Gigi Sweet, os animais vão pisando a seta dos oitocentos e Bela Bardot tem a ponta, Nagoya em segundo, a favorita Queen of Champagne já vai balançada em terceiro, South of France em quarto, Chicará, Bela em quinto, contorna a curva de chegada, entram pela Redefral, linha 4 e 5, tem a ponta, Bela Bardot, Nagoya em segundo, Queen of Champagne lançada, linha 4 e 5, mais próxima em terceiro, pisaram os quatrocentos do vencedor, Bela Bardot, Nagoya, e cá por fora, é Queen of Champagne, pisaram a seta dos trezentos do vencedor, Bela Bardot tá brigando, ela tem cabeça e pescoço, Nagoya em segundo, Queen of Champagne atropelada, cumprida, cá por fora em terceiro, e lá por dentro vai avançando a Chicará, Bela em quarto, pisaram os duzentos do vencedor, Chicará, Bela coladinho, a sequitera vem com o apetite danado, e lá por dentro é Bela Bardot, tem pequena vantagem, a Queen of Champagne avança, avança, Nagoya por dentro, e a Chicará, Bela por dentro, 3, 4 e linha, Queen of Champagne dominou, Nagoya em segundo, Queen of Champagne, Nagoya, cruza uma faixa final, Queen of Champagne, Nagoya, Chicará, Bela, Bela Bardot, Gigi Sweet, Salto da França, chegando agora é Mary Gell, vamos aguardar o placar.